E isso traz uma satisfação pra ela absurda. E pra você também, imagina. Pra mim também, pra mim também. Então assim, é muito legal quando a pessoa entende, né, exatamente aquilo, né, volume. E acho que isso entra num ponto de educação também, porque por mais que você faça o trabalho com ela, é algo que ela vai conversar com alguém. Olha, eu tinha um raciocínio de que eu ia conseguir chegar, e aí eu conversei com uma pessoa que entende, e ela me mostrou que não, que se eu não mudasse meu comportamento, assim como eu falo pros meus pacientes, olha, se você não parar de fumar, você não vai chegar nos seus 60 anos. Então eu acho que esse entra num ponto de educação, porque ela vai disseminar isso pra alguém, seja pros filhos, pro marido, pros colegas de trabalho, pros outros médicos, enfim, acho que isso é importante também. Exato. E é muito legal quando você tem o cliente como seu parceiro mesmo, né, primeiro que muitos viram amigos, né. Sim. E isso é muito legal. E depois que é legal que você, não só amigo, ele vira parceiro do teu negócio. Né, você, claro, guardado as proporções, você vira um sócio dele, porque em vários momentos, não são poucos, você tá trazendo um exemplo desse, o cliente às vezes fala assim, pô, Rafael, eu vou precisar resgatar tantos mil, porque eu tenho que fazer, sei lá, vou investir num curso aqui, ou eu vou tirar um dinheiro pra viajar, mas eu vou devolver isso no mês que vem, tá. E às vezes já aconteceram situações que o cliente, pô, de pedir desculpa. Isso é muito engraçado, é curioso isso, isso é muito legal, mas isso mostra o quão comprometido a pessoa tá com o trabalho, mas acima de tudo com ela mesma. Com ela mesma. Ela é a principal beneficiária. Isso é um ponto que eu toco muito. Quando às vezes tem alguma pessoa que tá postergando e alguma tomada de decisão, até mesmo de começar a organização financeira e fica protelando a cabeça da gente, faz com que a gente às vezes protele algumas coisas que a gente não quer encarar com a realidade. Sim. Eu falo assim, olha, é uma pena a gente não começar a trabalhar, mas eu posso afirmar que hoje e no longo prazo, o maior beneficiário seria você, né. O que você vai ganhar ao longo do tempo, ao longo do tempo, e o que você vai conseguir ganhar ao longo de toda a tua trajetória, é muito maior do que eu teria como uma, e aí falando do ponto de vista comercial, uma receita, uma operação que a gente faça, alguma, né. E a gente aqui tem muito cuidado com isso, né, de alocar os ativos da maneira correta, que façam sentido pra cada cliente, com as necessidades ali. Então, quando às vezes a gente se depara com algum prospect, algum cliente que tá protelando alguma coisa dessa, dá uma tristezinha também, né, porque é igual um médico, né, você tem um paciente ali que, pô, o cara não tá querendo se cuidar muito bem, você já disse pra ele mais ou menos ali o que ele precisa fazer. Muitos exames. Os exames. Não retorna na consulta. Exato, e aí quando o paciente é um pouco mais rebelde, nesse caso o cliente é um pouco mais rebelde, pô, dá uma tristezinha também, né. Mas é natural, acho que é dia a dia, né, as pessoas vão entendendo a necessidade disso, e às vezes, infelizmente, elas precisam passar por alguma situação negativa pra reparar a necessidade de ter alguma coisa estruturada, de ter um profissional do lado, pra saber qual é a renda que ela quer ter lá na frente, e lá na frente pode ser mais curto ou mais longo, né, isso aí vai depender de cada indivíduo, de cada família. E aí, e aí, e aí,